Nos últimos dois anos, o Fórum do Recife tem passado por um grande processo de revitalização. Muitas obras que estavam aguardando a realização foram feitas nessa gestão do Bardolo e os carros. Seja a questão do ar-condicionado, que voltou a funcionar normalmente aqui no Fórum, a questão dos elevadores, vários estão mais de 50% sem funcionar, e hoje nós estamos com 100% dos elevadores novos, modernos, para atender todos os usuários aqui do prédio com maior acessibilidade. Muitas obras foram feitas, obras que são vistas e obras importantes também que não são vistas, como a questão da subestação. Hoje nós temos duas novas subestações de energia elétrica, que fazem com que o prédio funcione plenamente, sem nenhuma falta de energia elétrica. E quando há falta, nós fazemos um chaveamento e buscamos a energia em outro bairro da cidade, fazendo com que o prédio, que a justiça, não pare de atender aos jurisdicionados. É um prédio que está em processo de revitalização e hoje, com muita alegria, estamos iniciando efetivamente a obra da revitalização da fachada do prédio, que vem não uma questão de empelezar o prédio, mas uma questão de segurança, manutenção, que o prédio estava precisando já há alguns anos. É um momento de alegria para o Fórum de Recife, para o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Finalmente, está sendo fechado o ciclo de recuperação do prédio do Fórum de Recife, um prédio inaugurado em fevereiro de 2000, e que a rigor não teve nenhuma manutenção. Oito elevadores sem condição de uso, todos os oito substituídos. O problema no ar-condicionado, quando as pessoas faziam audiência em salas com até 42 graus de temperatura. O problema na rede hidráulica, na rede elétrica, o problema em geral não tem um acesso decente para os usuários do sistema, onde se espera assentado. São inúmeras, o auditório perdido, são inúmeras as vontades feitas, mas o maior desafio, e o mais importante, está exatamente na correção das platibandas, onde boa parte delas está contaminada com ferro, e nessas placas que são pesadas e que se soltavam com frequência. Então, os estudos técnicos feitos pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura demonstravam a necessidade nobre e imediata. Tivemos algumas dificuldades em licitação, termos de referência, desistência, de certas licitações, mas finalmente, aquela que é a mais importante etapa, tem início agora. As filmagens podem mostrar o estado de conservação desse prédio, e podem mostrar para os homens trabalhando, retirando pedra por pedra, para poder ser substituído por um material mais leve, mais fácil de limpar, de maior tempo de durabilidade. E aí sim, o povo pernambucano, em especial, e esse fense, passa a ter realmente um bom local para a prestação do serviço da justiça aqui em nossa capital pernambucana.